Esse solinho chega arrepia Ô sentimento Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você só brincando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir Que a sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo e chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Simba! Houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que o meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Me desculpa te falar mas tenho que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau, amor Agora é tarde demais Tchau, tchau, já vou Não volto atrás Tchau, tchau, amor Agora é tarde demais Tchau, tchau, já vou Não volto atrás Vamos nesse shortzinho Até amanhecer eu vou assim Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser Meu bem E te amar Como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado Mas fui tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você Às vezes a gente não percebe E erra sem saber O que é que custa Pelo menos Tenta entender Canta comigo assim Primeiro passo Será que você nunca errou comigo? Eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Porque mereço Pagar por tudo que eu finge errado Uh, porque você me faz sofrer Uh, porque você me faz chorar Uh, porque você me faz sofrer Uh, porque você me faz chorar Eu te amo Uh, porque você me faz sofrer Obrigado.